Então vamos começar com o assunto aí, olha, para você pensar um pouquinho, né? É a questão da água, o quanto ela é essencial para o seu dia a dia. Um dia apenas sem água já causa aí uma mudança e tanto na rotina, né? É verdade, é verdade. Agora você imagine, né, ficar cinco dias sem água, sem uma gota, e ainda por cima em pleno verão. E é isso que acontece em muitas cidades do litoral brasileiro. Aqui na nossa região não é diferente, Bruno. Tem razão, Graciliano. E olha, por isso, a partir de hoje, o Jornal do Meio Dia vai exibir uma série de reportagens para mostrar como as cidades do litoral têm se preparado para a alta temporada. Será que foi feita alguma mudança para a gente não ficar sem água? Vamos começar a série falando sobre uma das cidades mais movimentadas de Santa Catarina e que sempre sofre com a falta de água, Balneário Camboriú. Em dois meses ou até menos, o calor deve aparecer por aqui. E esse ano, os meteorologistas indicam que o verão deve ser um dos mais quentes dos últimos anos. E daí não tem picolé que resolva. O bom mesmo é chegar em casa e tomar uma ducha bem gelada. Mas espera aí. E se faltar água de novo? Na temporada 2013-2014, praticamente Balneário Camboriú inteira ficou sem água por mais de cinco dias. Bem naquela época em que a cidade está lotada de turistas. O sistema de abastecimento não deu conta de atender toda a demanda. A situação precária fez com que muitos turistas deixassem a cidade. E o assunto repercutiu em todo o Brasil. Na temporada passada, a prefeitura investiu na compra de alguns equipamentos que resolveram parte do problema. Mas ainda teve gente que ficou sem água. Seu Moacir foi um deles. E imagina a dor de cabeça dele que tem uma pousada. Entre os dias 27 de dezembro de 2014 e 5 de janeiro de 2015, 100 turistas estavam hospedados na pousada dele. E não tinha água para eles tomarem banho. Quase apanhei dos clientes. Foi muito difícil. A gente conseguiu botar uma água do poço que eu tenho, né? Mas como deu muito sal e metal pesado, eu tive que retirar e comprar caminhão-pipa de água. Vamos ver se a Emasa faz a parte dela também, né? E o São Pedro. São Pedro a gente não sabe, mas a Emasa, a empresa municipal de água e saneamento, garante que está fazendo a parte dela para garantir o abastecimento de água em Balneário Camboriú durante a próxima temporada. Foi construído esse reservatório com capacidade para armazenar 2 milhões e 500 mil litros de água. Mas ele só vai resolver o problema dos bairros Ariribá, Alto das Nações, Pioneiros e parte da Praia dos Amores. Outra obra que passa a funcionar nas próximas semanas também pode ajudar. A estação de tratamento de água de Balneário Camboriú tem um novo sistema de decantação, que promete agilizar o processo de tratamento de água da cidade. Mas não é esse novo sistema que vai resolver totalmente o problema de falta de água em Balneário Camboriú durante a temporada de verão. Uma outra obra deve sim solucionar o problema, mas ela ainda nem começou. É a construção de uma nova adutora que traz água do Rio Camboriú para a estação de tratamento. Os tubos desse novo sistema são maiores, o que possibilita que mais água chegue a Balneário Camboriú. Mas o problema é que a Prefeitura precisa de uma autorização da Autopista Litoral Sul para passar a tubulação por baixo da BR-101. E por enquanto, nada dessa é liberação. Obtivemos a aprovação publicada no Diário Oficial da União no dia 13, agora. É uma luta de alguns meses já, né? E agora falta só assinar o contrato com a Autopista Litoral para realmente efetivar o começo do serviço. Isso está prometido para amanhã. Eu tenho o sonho de começar, terminar essa obra, né? Que é uma questão de 30 dias, a partir da semana que vem. Com ela aqui em Balneário Camboriú, pelo menos não vai faltar água. É, eu não gosto de desafiar Deus, mas eu tenho muita fé de que não faltaria água se tudo isso estiver funcionando. Depois que a Autopista liberar a execução desse trecho da obra, o diretor da EMASA garante que a adutora comece a funcionar em 30 dias.